Carlinha, mais alguma coisa? Daqui a pouco eu chamo você. A Gabriela está fazendo uma pergunta aqui. Ela elogia bastante a professora e pergunta assim, ela queria saber a sua opinião sobre a divergência que existe na literatura em relação à acurácia dos testes respiratórios em alguns estudos e a necessidade de, às vezes, a indicação a evidência de que talvez existe uma importância em relação à definição do tempo do trânsito colônico para a interpretação desses estudos. O que a senhora pensa? Acho que o Maurício também. Maurício, quer falar? Maurício, você faz os testes lá. A gente tem, eu também trabalho muito com testes respiratórios, tempo de trânsito há muitos anos também. Sabemos que não são de acurácia tão alta, realmente, eles deixam a desejar, mas todos os outros testes que seriam, por exemplo, falando aí dos respiratórios, do H2 inspirado. A biópsia lá, né? A coleta do jejum lá de material é muito complexa, não existe na prática. Então, acho que é o bom senso. Eu e o Maurício temos muita troca de pacientes, assim, temos em caminho muito para ele fazer. E a paciente, às vezes, fala, não, pode deixar que essa aqui teve sintoma, enfim. É o bom senso, é a análise muito individualizada até do resultado. Sabemos que até 12% a 14% não produz H2. Então, vai ser um falso negativo. E a gente não tem ainda testes com metano, com CO2, que lá fora tem os testes com três gases, com dois gases, com mais facilidade. Então, utilizando só hidrogênio. Só aí a gente já perde, aí, talvez uns 12% a 14% que não produzem hidrogênio. Então, serão sempre negativos. Então, a gente tem que basear se teve sintoma ou não, o quadro clínico. Dependendo do paciente, eu falo, olha, vamos tratar porque, assim, a chance de ser um supercrescimento dá mais na forma pós-infecciosa. Essa paciente, eu insisti muito para ver se ela teve alguma forma aguda inicial, mas ela não lembrava, não encaixou nas pós-infecciosas. Porque quando é pós-infecciosa, a chance da desbiose é quase total. Então, a gente poderia até tratar, assim, o teste. Agora, Maurício, o tempo de trânsito, a gente esperar que qualquer estudo funcional tenha uma alta sensibilidade e especificidade é muito. Os estudos funcionais, todos eles, na motilidade que a gente utiliza, na motilidade digestiva, permeabilidade de membrana, todos eles estão sujeitos a muitas variáveis. Mas, como disse, é o seguinte, quando a gente tem uma paciente com o diagnóstico clínico de síndrome do intestino irritável, que faz um teste positivo, especialmente de lactulose, e eu fico muito mais à vontade de dar antibiótico para esse paciente. O fato de ter um teste respiratório negativo é óbvio que a gente pode tratar empiricamente, mesmo com o teste negativo, entretanto, se não responder, a gente não vai ficar repetindo, eu não fico na minha prática repetindo. Ao contrário do paciente que teve um teste positivo, inclusive, a gente não tem indicação de ficar refazendo testes pós-tratamento. E muitas vezes, esses testes continuam positivos e a paciente respondeu, respondeu ao antibiótico. O que é mais interessante é você saber selecionar, isso serve tanto para o probiótico quanto para o antibiótico, o antibiótico que mais se adequa àquele perfil de paciente. Então, a gente sabe que o tipo de desbiose associado à constipação é mais de anaeróbico. Então, muitas vezes, responde melhor a metronidazol, e alguns outros antibióticos. Enquanto, a forma diarreica, como no nosso caso aqui, a possibilidade de resposta rifaximina é muito grande. Em relação ao tempo de trânsito, isso aí é tudo empírico. E a gente considera um teste positivo para supercrescimento bacteriano com lactulose ou glicose até 90 minutos. Porque a gente considera que a partir de 90 minutos aquele substrato já chegou no cólon. É lógico que existem falsos positivos por conta de trânsito rápido, várias coisas que podem interferir no resultado, mas é como eu disse, quando você tem um resultado positivo, a possibilidade de resposta a antibiótico, ele aumenta. então existe um valor prognóstico nisso aí. E esses testes funcionais, gente, a maioria das definições, os consensos, são baseados na opinião de especialistas. Muitas vezes tem pouca ciência e muita prática de pessoas que lidam com isso. E a gente tem que respeitar isso. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Agora, o que eu não acho interessante é ficar repetindo testes 3, 4, 5 vezes no ano. Sabe? Isso aí não é uma prática comum e desejável. Eu acho que não é por aí. Não é por aí.